Cada um dos painéis, cada um dos grupos de trabalho teve a moderação por especialistas consultores do SEBRAE e relatores escolhidos pelo Festival Panorama de Dança. Ontem, o tema do painel foi Quem tem direitos tem deveres, botando a mão na massa, que era um painel que falava um pouco da questão de de reivindicar e estar na informalidade, e isso foi refletido em diferentes grupos de trabalho. A gente tinha um grupo de trabalho que era o Kit Básico para Legalização, que curiosamente teve pouquíssimos inscritos, justamente o Kit que era um grupo de trabalho que era muito pensado para os artistas e nós tivemos uma presença bem menor de coreógrafos e artistas aqui do Rio do que o esperado. E depois nós tivemos outro grupo de trabalho que foi o Danço Logo Existo, outro que foi Quanto Vale o Show e o outro Planilhas e Sapatilhas. Então, eu gostaria de convidar os três relatores do Panorama que participaram desses grupos de trabalho para fazer uma breve recapitulação do que foi falado nesses grupos. Então, eu acho que é Andréia, Roberta e Ucha. A Elizabeth, que era a relatora do grupo do Kit Básico, se juntou para o Danço Logo Existo. Bom, a gente está fazendo um apanhado, uma síntese do que cada pessoa está falando ao longo das conversas do GTs, que vai ser disponibilizado posteriormente no blog. Essa síntese que a gente faz aqui inicialmente é um resumo bem resumido. E no grupo de trabalho de ontem, nós tínhamos, o meu grupo foi Planilhas e Sapatilhas, nós tínhamos a Janaína Lobo do Piauí, a Vânia Farias do Rio de Janeiro, Marcia Bernardo de São Paulo, Maria das Graças, Sebrae Rio de Janeiro, a Andréia do Rio de Janeiro, Angel Viana do Rio de Janeiro, Maria Julieta também Rio, César Felipe Rio, Thaís Rio de Janeiro, Rick Góes Rio, Jaqueline de Castro Minas Gerais e Luís Amorim de São Paulo. E o nosso grupo, ele não teve um caráter polêmico, ele se constituiu muito mais como uma troca de experiências, um estudo de casos, onde cada pessoa que estava presente falou um pouco das suas experiências, e nós tínhamos experiências que provinham de projetos sociais, como é o caso do Ballet de Santa Tereza, de instituições de ensino, como o caso da faculdade e do curso da Angel Viana, e companhias independentes. Então, a gente conversou sobre as especificidades na formalização de cada projeto desse, e foi muito mais uma troca de experiências acerca da dificuldade na formalização de cada um desses formatos. Esses pontos que a gente pode destacar nessa conversa, a especificidade de diversas experiências provoca temas comuns, que a gente identifica apesar da diferença das experiências. Os prós e os contas da burocracia, nós nos detivemos bastante nesse tema, porque todo mundo tinha alguma dificuldade, algum entrave para contar, e a troca acerca das soluções encontradas também foi preciosa. Diferentes formatos de organização, a gente pode identificar também que um dos formatos muito utilizados por companhias para se formalizar ainda é o formato de associação, e que implicações isso tem. Etapas para elaboração de projetos, relatórios e prestações de contas. A experiência que o terceiro setor traz para a gente dentro do âmbito dos projetos sociais é muito rica, principalmente porque os projetos sociais ainda não gozam de uma legislação específica. Então, e por outro lado, a frequência com que acessam financiamentos internacionais exige uma transparência e uma atualidade nesses relatórios, nessas prestações de contas, com experiência com a qual a gente tem muito a aprender. Pagamento de impostos, que também foi um tema amplamente dissecado. Alternativas para a contratação, porque a formalização é só uma etapa. Você formaliza a companhia, o projeto e tal, até você conseguir legalizar os artistas que estão envolvidos com isso. Isso também leva um tempo e as saídas, por enquanto, ainda são paliativas. Quer dizer, até você conseguir chegar a um ponto, como quase chegou, de ter carteiras assinadas para todos os bailarinos e etc. E a importância de exercermos ações integradas em diversas instâncias públicas e privadas. Esse é um tema bem recorrente nas conversas dos dois primeiros dias, onde vai ficando claro que, ao falarmos de formalização, nós não estamos falando de algo diferente do que a de política. Uma coisa não está separada da outra. Fica cada vez mais claro que nos preocuparmos com essa formalização quer dizer que está ocupando instâncias na gestão e instâncias nas representatividades que estão sendo encontradas e desenvolvidas, que são de fundamental importância. Então, a gente identifica, a gente começa falando da assinatura de uma carteira de trabalho e termina falando da alteração numa lei que precisa da representatividade da Câmara Setorial lá longe. Então, essas pontas, elas precisam se cruzar e tem um dever de casa aí, para usar a palavra que o Rico vem colocando dentro do grupo, tem um dever de casa que deve ser feito por todos, no sentido de que a gente saia e transfira um pouco essa necessidade dos umbigos particulares de cada um de nós para uma necessidade que é cada vez mais coletiva. Eu acho que, no geral, foi isso. Bom, o nosso grupo de ontem foi o Danço Logo Existo, que era a proposição de documentação da produção, realização de relatórios consistentes, organizar resultados, enfim, como é que está essa questão de documentar os seus trabalhos. O grupo foi feito pela mediação do SEBRAE da ANA, eu sou relatora, participaram Thiago Bartolomeu, Portugal, Regina Levy, Rio de Janeiro, Elizabeth Paraná, Natasha Uruguai, Eduardo Bonito, diretor do Panorama, Rio de Janeiro, Isabel Ferreira, Rio de Janeiro, Yolanda, grupo do DSEU Piauí, Juliana, Rio de Janeiro, Micheline Torres, Rio de Janeiro, Carmen, pesquisadora em artes cênicas, Rio de Janeiro. As três perguntas foram, primeiro, como é que está o cenário, depois vendo as dificuldades e as propostas, algumas soluções. Então, o cenário, como é que ele está? Essa discussão de ontem acabou focando muito na questão da apresentação de relatórios, formular os projetos para a Lei Rouanet, porque foram as questões mais emergentes do momento ali do grupo. Então, reproduzindo algumas falas aqui, que é a ausência de informações para manter um projeto, para montar um projeto para empresas privadas. relatórios dos patrocinadores estão cada vez mais exigentes. E, por exemplo, o nível de exigências, por exemplo, o número de empregos, as contrapartidas, a questão da mídia, que tem a ver com a assessoria de imprensa, quanto que vai atingir de público, que são questões que, às vezes, elas são dificilmente respondidas, assim, de imediato no relatório. E que, ao mesmo tempo, elas são obrigatórias de estarem sendo respondidas ali. E que isso gera uma dificuldade. A necessidade de valorização do trabalho, até que ponto o setor dança está documentando seus trabalhos. Quando nos perguntamos o quanto nosso trabalho gerou de capital social, capacidade de criar comunicação, vínculos no tecido social, capital ambiental, até que ponto agredimos ou não o ambiente. Tudo isso está dentro de propostas de projeto que as pessoas precisam começar a estar perguntando mais para inserir, socialmente, o seu projeto. Depois, aqui, levantando as dificuldades, que tudo serão os cenários, agora as dificuldades que eram os relatórios, os relatórios de projetos de captação, que eles estão mais exigentes, quer dizer, isso tem a ver também com o cenário, exigente, resistência a gerar informações e habilidades. Então, registrar os documentos, avaliação do trabalho. Ainda não estamos acostumados a fazer as avaliações. Então, existe uma resistência. Quando, por exemplo, um produtor ou mesmo um poriódor, enfim, do seu próprio grupo, pede para fazer um documento de avaliação, isso gera uma resistência. As pessoas não querem escrever e precisam ter um instrumento para estar começando a pensar como escrever, como pensar sobre as avaliações dos projetos. Bom, vamos para o Brasil. Tchau. Vocês têm desoop damit. Obrigado.